Equipes da Unidade Especializada com Cães de Curitiba estão auxiliando a Polícia Civil nas buscas de Wesley Augusto, de 23 anos, que está desaparecido desde o dia 18 de outubro. A gente está empregando os cães que conseguem ter uma melhor efetividade e deslocamento em mata fechada e que também possivelmente possa estar encoberto por terra ou algum sedimento que a gente pode não estar visualizando essa vítima. A região de buscas foi mapeada próxima ao rio Marrecas, no conjunto Terra Nossa. O local oferece dificuldade no trabalho das equipes, que precisam retobrar os cuidados para evitar acidentes. Aqui o ângulo é bem forte, a encosta, e é muito próxima do rio. Então, acaba que o odor do cão ali, que o cão está procurando, dificulta. O deslocamento é difícil, há risco de se machucar o cão e os bombeiros, mas, graças a Deus, o cão está trabalhando bem ali.